Os cães de Quiririm tem agora uma nova alternativa de lazer. Foi inaugurado na última semana de julho o Parcão de Quiririm. É isso mesmo, é um parque destinado exclusivamente aos cães domésticos. Esse é o terceiro parcão municipal de Taubaté e conta com área de lazer para cães montada dentro do Parque Municipal de Quiririm, que fica ao lado do posto de saúde na rua João Botossi. Os tutores têm à disposição de seus pets um espaço cercado, arborizado, com bancos, lixeiras, quiosque e bebedouro. E entre os brinquedos para os animais foram instalados túneis, pontes e balizas. Uma das primeiras pessoas a usarem o espaço, Jéssica dos Santos, levou seus dois cães para o passeio e aprovou o local. Muito gostoso a iniciativa aqui na Quiririm, na região, todo mundo tem muito cachorrinho, né? E aí aqui eles podem ficar soltos, gostei bastante, tem várias árvores, tem o bebedouro para eles baixinho, tem quiosque para os donos ficarem sentados, tem bastante sombra, tem parte com areia, com terra, com grama, enfim, tudo que o cachorrinho gosta, né? Para sofrer do espaço junto do seu amigo de pelos foram estabelecidas algumas regras de convivência, ou como os apaixonados por cães que usam o espaço dizem, regras de convivência, e que devem ser observadas pelos tutores. Essas regras visam garantir a diversão dos animais com segurança e pedem que mantenha-se o portão de entrada sempre fechado, que coletem as fezes de seu cão, o uso de coleira ou peitoral de identificação, todos os cães devem estar vacinados, vermifugados e com controle de pulgas e carrapatos em dia, e também fica proibido a entrada de cadelas no cio, a permanência de cães desacompanhados, e também é proibido oferecer alimentos ou brinquedos, pois podem estimular disputas ou confrontos. Cães antissociais devem ser mantidos na guia, e o cão que promover conflito, morder, brigar ou causar desconforto deve ser retirado pelo seu tutor. Seguindo esse passo a passo, os animaizinhos se divertem com segurança e voltam felizes para os seus lares. O Parque Municipal de Quiririm fica aberto todos os dias, das 7 da manhã às 17 horas. O Parque Municipal de Quiririm fica aberto,